Fala galera do canal, eu peço pra você, nossa, tô empolgado, vocês bem vindos, cadê a gente tomar um banho, a mais um vídeo, o canal pede pra você Hoje é o seguinte galera, dois toques, só vale bike, bike, bicicleta ou volê, eu vou começar 3 chances cada um, 2 rodadas, fechou galera? Galera, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, vamos bater 800, vai ter que ser o seguinte, 800 mil inscritos até o final do ano, fim do ano, vamos lá galera Galera ó, é o seguinte, o senhor vai ter que jogar pra mim e filmar o meu hotel Galera, eu fiz luz, ou eu pego e jogo pra mim e tal Galera, eu fiz luz, não sei se vocês percebiam, caramba, se o canal bater 800 mil inscritos até o final do ano, eu faço aqui ó, inteirinho, todos os fiozinhos lá da topo, todos pra fazer luz, todos Galera ó, tem a promessa de cabelo azul, cabelo azul hein galera, 800 mil inscritos Galera, eu não sou muito, não sei se vai ficar muito bom a gravação, mas vamos aí Então vai então, vai, joga pra cima e você bate Caramba aí Não, 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 pera aí Cadê o dono do canal? Cadê o dono do canal? Já fala do Pernas de Pau também Pernas de Pau, underline, Pernas de Pau, underline, PDP É isso aí galera Ó galera, vamos ver se o CR7 pegou de bicicleta já? Até agora eu não sei, até agora eu não sei Ó, CR7 Nossa que bike Ó, é longe, é daqui mesmo hein? Quero ver se você faz esse Soulbox Point Quero ver se você faz Mais um, mais um, vai, vamos ver se consegue Se você não vai conseguir não Ó, CR7 Virou, bateu no cantinho Cadê o poleiro? Cadê o poleiro? Cadê o poleiro? Cadê o goleiro? Não, vai lá no gol, vai lá no gol. Pega lá, Lufi. Você tava achando que é refray, galera. É refray nada. Vai bolar de baita. Não, não, pelo amor de Deus. Tem que ter um goleiro nisso aí. Mais bom? Vai. Talvez, talvez. Você ficou falando aí e não pegou nada, não pegou nada. Ó, ó. Não, não. Pelo amor de Deus, Bolchon. Quem vai me fazer disso? Ó. Ah, não, 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 não. Nossa, meu Deus do céu. Não, ó, Flavinho, você vai ter que parar bicicleta aí. Vai, vai, vai. Você vai ter que parar bicicleta. Ó, calma, pô, pera. Pode um pouco só. Pode, pode, vai. Então volta aquele primeiro. Então vai, vai. Vou dar a chance pra você, vai, vamos ver. Ó, nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pô, esse tá sendo o vídeo mais engraçado do canal. O CR7 rei das bicicletas. Tá sendo o rei das bicicletas. Não. Nas mãos dele, na mão dele. Olha, eu não gostei até agora. Na mão dele. Eu mandei no alto. Ele que mandou no baixo, ele que mandou no baixo. Não, vai, 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 vai. Nossa. Pelo amor de Deus. Ah, errou de novo. Você tá deitando e chutando a bola. Não, não, não. É demais. Ó, agora é a vez do Flávio. Agora é a vez do Flávio. Quero só ver, mano. Nossa, mano. Foi só aquecimento. Foi só aquecimento. Não. Lembra que tá segundo a rodada ainda, galera. Pelo amor de Deus. Toma, mãe. Vai. Ó. Vamos ver aqui. Não, não. Nossa, mano. Vira o vôlei, vira o vôlei. Vira o vôlei, vira o vôlei. Volei, volta e bate o sol. Ó, vôlei. Ó, bateu o bolo. Ó, Bob Esponja, você tá fazendo o gol. O que que Bob Esponja tá fazendo o gol? Pelo amor de Deus, né? Precisa de um goleiro, aí. Esse aqui é o bolo que faz o graça do calor. Ó, vai. Última chance aqui, hein. Vôlei, ó. Falou que vai pra vôlei. Falou que vai pra vôlei. Ó, Bob Esponja jogou. Bateu pra fora. Errou, errou. Agora é a vez do CR7. É a vez do CR7. Não, ó, Bob Esponja. Você não tá pegando o gol, você não tá fazendo o gol. Você não tá fazendo nada, cara. Tá chorando. Ó, o CR7 falou que vai... Vai virar biscreto. O CR7 falou que vai virar biscreto aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai conseguir. O Flávio tá no gol, hein. Mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, ó. Ó, CR7. Virou, bateu. Não, ia, mano. Ia ser golaço se fosse vôlei. Ó, vôlei Esponja jogou no alto de novo. CR7 bateu. Mano, agora tem goleiro, mano. Agora tem goleira. Pode ser, ué. Ó. Ó, partiu. CR7 falou que vai dar um goleiro. CR7. 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 Dominou. No goleiro, CR7 bateu no cantinho. Mano, defendeu. Mano, o goleiro... O goleiro é bom, o goleiro é bom. O goleiro é bom. Acho que o lugar dele é gol, mano. Agora é o C, boss, mano. Olha o C, boss. Não, não ia fazer um vídeo com ele no gol, ué. Ah, eu vou dar um vídeo, mas... Ó, partiu. Bob Esponja. Ó, Bob Esponja. CR7. Ó, CR7 jogou a bola, Bob Esponja. Virou, bateu pra fora. Ô, Bob Esponja. Não, sei que tem que estar certo. Isso aqui. Ah. Dominando o peito pra ela subir, ué. Oi, o Falcão. O Falcão faz isso. Falcão. Vai ter terceiro rodado, Luquinha? Não. Não, ninguém tá fazendo gol, ué. Ah, mas eu fiz dois. Ah, tipo, foi o goleiro lá. Não tem mais. Ó, Bob Esponja bateu. Nossa, passou perto do ângulo. Luquinha, tem terceiro rodado. Um chute de cada um. Dois chutes de cada um. Não, um chute de cada um, então. Um chute. Ai, nossa, os galera estão machucando muito. Aquele lá tá com medo de virar. Vai, bate de primeira, vôlei. Ó. Ó. Nossa. Mano, sinceramente, não serve pra isso. Agora é a vez do Flávio. Agora é a vez do Flávio. É um chute só. É um chute só. Pra terminar. Eu acho que chutou. Chutou sim. Foi não. Foi não. É a terceira, então, vai. Agora é a terceira? Não, é a segunda. Aí, depois já vai a terceira. E agora é? Vai terminar? Ó, Bob Esponja jogou. Bateu! Nossa. CR7 defendeu. Vamos ver agora. Bob Esponja, ó. Vamos, Bob Esponja, vamos? Ó, CR7. Ó, Bob Esponja jogou. Nossa, pro Flávio! Nossa, mano. CR7 pulou. CR7 pulou, mano. Tá uma pena. Tá uma pena. Caleta. O porreço ainda tem que ficar aí, assim. Não? Vai, 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 Bob Esponja. Você não fez nada até agora, vai. Vai, ó, partiu. Vai, jogou. Jogou. O Flávio pra fora. Pra fora, mano. Pra fora. Isso é esse, hein? Última rodada. É um chute. É um chute só. É um chute só. Nossa, o que você quer? Já vai bater direto? Direto, direto, ó. Ó, bateu. Nossa, mano. Não, já mandei, vai. Ó, Bob Esponja. Vai, Bob Esponja. Uma chance só, hein? Uma chance só, hein? Ó, Bob Esponja bateu. Nossa, mano. Pegou. Agora você vai no gol. Agora você vai no gol. Eu vou, eu vou. Última chance aqui. Vamos ver. O CR7 tem sua última chance pra fazer. Bateu, golaço! Mano, você é o único, cara, que honra esse canal. Você é o único, mano. Você é o único. O único, mano. Você joga bem no gol, Bob Esponja. Não sei, mano. Não sei. Vou lá. Não, isso é bom pra palácio. Eu quero pegar esse aqui. Olha, galera, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o CR7, as metade do CR7. Olha, ele joga basquete também, tá? Ele está desafiando o C, mano. Galete, você quer basquete? Bandeja, galera, deixa a boné. Bandeja, escreve aí. Abra aí. Comenta aí. Não, abre isso. Essa? Isso aqui é que você quer bandeja pra cá? É, mandeja é o arco. Bandeja vai, gente, ó. Bandeja, ó. Vai debola, um, dois. Bandeja ele daqui, ó. Ó, vai, vai, ó. Não, não é isso. Isso é errado. Isso aqui do bandeja. Valeu, ó. Vai, ó. Valeu. Valeu. Errou. Tchau, tchau, tchau.